Salve Maria! Amados irmãos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e a partir deste instante a Rede Vida transmite para todo o Brasil a novena de Nossa Senhora de Fátima. Desde o seu nascimento, o canal da família foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima e por essa razão essa novena é tão especial, forte, poderosa. Nós confiamos na misericórdia infinita de Jesus e pedimos que a mãe atenda as nossas preces. Vamos suplicar por nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Fique conosco, a mãe nunca desampara um filho. Nossa Senhora diz, por acaso não sou eu a tua mãe? Não tenham medo. E nós como filhos amados vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por cada um de nós. É por isso que eu espero o seu telefonema. Ligue agora para 11-4200-8080 para que as pessoas possam anotar as suas intenções. Se você preferir, mande também o seu WhatsApp para 11-9-1-301-1894, como está aparecendo aqui na tela. Eu terei um prazer enorme em apresentar a Santa Mãe de Deus, que por sinal vai interceder a Jesus por tudo aquilo que está no nosso coração. Participe, a novena é feita para você. E antes de começarmos a nossa oração, eu desejo apresentar a Jesus e Nossa Senhora de Fátima os nomes dos filhos de nossa mãe. As intenções estão aqui dentro dessa urna e eu coloco com fé, com amor, esta urna diante do altar de Nosso Senhor. Que Maria interceda por cada coração. Assim, demos início então à nossa Santa Novena. Ave, Ave, Ave Maria Ave, ave, ave Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Façamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa peneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Como bons católicos, devemos nos lembrar de sempre rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por sua vida, sua saúde, proteção e também por suas intenções, para que seja feliz na condução do povo de Deus à santidade, à luz do Evangelho de Cristo. Hoje, quinto dia da nossa novena, rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus lhe dê sabedoria para conduzir a igreja, coragem para enfrentar tantos desafios do mundo atual. Um coração cheio de amor e esperança. Deus lhe conceda também saúde e alegria. E o tema de hoje, amados irmãos, é oração pelo Papa. Em suas aparições, Nossa Senhora de Fátima reforçou a grande importância de rezarmos pelo subpontífice. Ele é o vínculo de unidade para todos nós cristãos. O Papa nos guia e orienta na vivência da fé. Com grande amor, abraça a todos e conduza a nossa Santa Igreja nesses tempos de tanta turbulência, preocupações e incertezas. Quanta coisa o Papa guarda no seu coração. Quanta coragem lhe é necessária. A sua missão é de extrema importância e por isso devemos estar sempre em oração por ele, pela sua saúde e pela sua fé. Rezemos. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quando o antigo povo judeu atravessou o deserto em direção à Terra Prometida, Jesus mandou o maná. O maná foi, de fato, um pão que alimentava temporariamente, naquela peregrinação rumo à Terra Prometida, um pão de providência que saciava a fome. No entanto, diz Jesus, eles que comeram o maná morreram. Qual é o verdadeiro pão que nos guarda para a vida eterna? Também estamos caminhando em meio a um deserto. O deserto é a nossa vida. Nossa vida é marcada, sim, por tristezas, por dificuldades. Qual é a Terra Prometida? O céu. Lá é o destino final. Para chegarmos até o céu, nós devemos nos alimentar com o único pão que não perece. O pão normal estraga, endurece, perde a validade. Qual é o pão que não tem validade, que permanece, que guarda para a vida eterna? A Eucaristia. Qual é a verdadeira bebida, que nunca fica velha, não tem prazo de validade? A verdadeira bebida é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus quis dar, deixar perpétua a mente para que celebrássemos a sua memória, quis dar o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Não é uma força de expressão. Ainda que utilizemos elementos sensíveis na Eucaristia, o pão e o vinho, depois de consagrados, já não são mais pão e vinho, e sim corpo e sangue de nosso Senhor. Literalmente, verdadeiramente, porque acontece uma transubstanciação, há uma mudança. Portanto, amados irmãos, busquemos não mais o mero pão. O pão é necessário para alimentar somente o corpo, mas o ser humano tem sede de Deus, fome de Deus. Busquemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para permanecermos com Ele para a vida eterna. Amém. Amém. Amém, Maria. Benção do Santíssimo. Tão sublime sacramento, adorremos neste altar. Pois o Antigo Testamento, eu ao novo Seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na trindade eterno a dor, ao Deus o lúdico e tributemos, alegria e aluno louco. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor, oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo paráclito. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos. Façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Deus, reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Vanderleia Diniz, de Medianeira, Paraná. Marilena da Silva Mormito, de Diadema, São Paulo. E Jaqueline Prachedes Batista Dutra, de Rialma, Goiás. Deus os abençoe. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Queridos irmãos, eu gostaria de falar uma coisa de extrema importância para todos vocês. A novena de Nossa Senhora de Fátima, recém-nascida, é fruto de um projeto de amor. Mas a nossa novena não tem nenhum patrocinador. Ela tem você. É uma novena que nasceu do coração de Nossa Senhora e existe para você. É por esse motivo que nós não podemos deixar esta novena santa acabar. Como você sabe, nós contamos e precisamos da sua ajuda. Sem você, não é possível continuar a novena. Mas com você, e eu tenho certeza que a Divina Providência não vai nos deixar. Com você, a nossa novena continuará no ar. Por isso que eu peço humildemente a sua colaboração para a novena, para a nossa novena. Ligue agora para 11-4200-8080 e quando ligar, diga que você quer colaborar com a novena de Nossa Senhora de Fátima. Você será um colaborador filho de Nossa Senhora de Fátima. É necessário, nós precisamos e não podemos deixar a nossa novena acabar. Eu conto com você para continuarmos juntos evangelizando. Que Deus lhe pague, lhe abençoe e Nossa Senhora te proteja. Salve Maria! Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. E nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da Nossa Mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde, e aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim, você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou nosso WhatsApp 11 913 01 1894. No próximo programa também teremos um tema todo especial dedicado para você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe, a Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria! Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! Legenda Adriana Zanotto